Vamos em Nossa Senhora da Glória, viu? Na avenida Lorival Batista É isso aí, viu? Poucas as cidades tem essa homenagem ao antigo governador de Sergipe Inclusive Lagarto tem até uma rodovia, né? Que passa por Salgado e faz uma homenagem a Lorival Batista Então nós vamos gravar aqui um pedaço onde vocês estão vendo Vamos mostrar algumas coisas aí A base da Caatinga Onde a gente já mostrou no outro vídeo passado A base da Caatinga do Sertão Onde não só tem em Glória, né? Escola Municipal Tiradentes Então é isso Vamos mostrar pra vocês a avenida Lorival Batista Aqui em Nossa Senhora da Glória Vocês estão vendo aí Aqui é o Rotary Club de Nossa Senhora da Glória Olha a mão da Ana Maria Vamos mostrar aqui pra vocês também o Shopping Avelã, né? Avelã Shopping É um shopping pequeno Um pouco acanhado Mas Não deixa de ser um shopping que fica aqui na Avenida Lorival Batista Tá bom? Então é isso, pessoal Estamos trazendo um vídeo novo em Nossa Senhora da Glória Quero dizer que breve Estaremos em outras cidades Trazendo mais informações De cultura Conhecimentos gerais Também de esporte Porque estamos praticando Esporte Lazer Então é isso, viu? Eu quero desde já Fazer uma crítica à Prefeitura Municipal E SMTT Que pinta os quebra-mola Pinta os quebra-mola Porque Certo dia eu dei uma rampada E levei uma queda Porque os quebra-mola Não estavam Não estavam pintados E não tinha Não tinha Placa, né? Com o desenhozinho Do quebra-mola Então isso é muito importante Isso adverte As pessoas Estamos aqui Na Avenida Lorival Batista Chegando aqui Na Praça Dos Três Quioces Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui, pessoal É tudo ao vivo Viu? Centro da cidade Aqui é tudo ao vivo Mostrar aí pra vocês Aqui também Onde vai pra Pizzaria Avante Mostrando aí O centro da cidade E aqui A Praça dos Três Quiosques Como nós já mostramos Várias vezes É muito importante Mostrar as Praças Dos Três Quiosques Né? Mostrar pra vocês Avenida Lorival Batista Praça dos Três Quiosques Aí E aqui é a Praça Da Matriz, né? Praça da Matriz Nossa Senhora da Glória Então Vamos trazer Algumas informações Aqui Pra vocês aí O carro da Prefeitura É de Graco Cardoso Então é isso Aqui é uma rua Estreitinha Lembra a rua Serapião de Aguiar Né? Lá em Sergipe Pra Priá Então é isso Já estamos em outra rua Já passamos da Avenida Lorival Batista Nos Três Quiosques E vamos Ver onde é que vai Pra esse vídeo Então pessoal A gente vê que os quebra-mola Não estão pintados Viu? Os quebra-mola Infelizmente Não estão pintados É preciso que Haja a pintura A SMTT É Aí Aí Tá vendo? Quebra-mola Não está pintado Então É preciso que pintes Quebra-molas Aí a escola Estadual Círculo de Bezerra A escola grande Escola Estadual Estamos voltando Aqui à Avenida Pra rua Ver que praça É essa aqui Vamos Dar um Chega pra cá Nessa praça Aqui Essa é a praça Aqui 15 de novembro Né? Aqui em Nossa Senhora Da Glória Que foi reformada No tempo Do saudoso Marcelo Deda É E Glória É um grande movimento Viu? Movimento Né? Agora vamos Pegar aqui Outra praça Aqui Filmando aqui Outra praça É isso aí Praça totalmente Reformada Não sei por qual Governo Vamos ver se a gente Consegue aí Ver quem foi Que reformou Essa praça aí Né? Aqui Muitas lojas Muitos comércios Então é isso Quer dizer que Essa praça Foi construída Inicialmente Pelo Projeto Chapéu de Gouro Sergipe Mãos à obra Como vocês estão vendo João Alves Fez muitas coisas Nicodema Corrêa Falcão De 1985 Ele fez muita coisa No estado de Sergipe João Alves Filho E ela foi reformada Pelo então Jackson Barreto De Lima No ano de 2015 Essa praça Essa praça aqui Mostrar aqui Pra vocês Ela foi reformada Mas foi construída No tempo de João Alves Em 85 Né? Então é isso aí É É Padre Educadora Essa é a praça José Bonifácio Né? É Padre Amado Brasil Não sei se Foi no governo De Dilma Dilma não foi Né? Porque Dilma Era País rico É país em pobreza Pode ter sido No No governo De É De De Dilma Ou de Lula Provavelmente Né? Então pessoal Depois de um grande Rolé Já estamos na avenida Floriano Peixoto Mas lá na frente É a 26 de setembro E a gente Vamos voltar aqui Né? Vamos voltar Vamos voltar aqui Pro centro da cidade Aí Glória Gararu Via Lourdes E Itabi Então é isso aí Lembrando que Glória Tem muitos Ônibus Né? Tem a Coagrest Tem a Copetaju Tem a Copetalse Tem a Transertão Tem muitos ônibus Né? Como deu sinal vermelho Agora nós vamos Entrar aqui Né? Vamos entrar aqui Mostrar aqui Pra vocês Aqui Ali o shopping Pris Nunes Peixoto E agora nós vamos Subir lá Pra A Praça Dos Três Quiosques De novo É um giro Panorâmico Aqui, né? Um giro Maravilhoso Então É isso Viu? Vamos ver Se a gente Enfrenta uma filazinha Ali Na Lotérica Do Sertão Estamos precisando Deixar o celular Ali carregando Casas Bahia Aí G Barbosa Não vou fazer comercial Não Isso não Que a gente Não está ganhando Dinheiro Pra isso não Beleza Então é isso Estamos em Nossa Senhora Da Agora Viu? É isso mesmo Ah, esse quebra-mola Aí não é pintado Estamos na capital Do Sertão Capital do Leite Aqui, ó Então, pessoal Já estamos se despedindo Aí Praça da Matriz Ali Praça dos Três Quiosques Até o próximo vídeo Viu? Aqui Trazendo mais novidades Vamos trazer novidades Do Presídio E do Hospital Regional De Nossa Senhora da Glória Beleza? É isso aí Voltando aqui Pela Avenida Lorival Batista, né? Olha lá A Avenida Muito grande E chegando aqui Na Praça Getúlio Vargas Aqui Nossa Senhora da Glória E vamos encerrar o vídeo aqui Viu? Aqui na Praça Nossa Senhora Ou seja Praça Getúlio Vargas Viu? Valeu a todos, pessoal É isso aí Aqui a rua Frank Freire Na Avante Pizzaria Olha lá Oi Oi